Olá pessoal, vamos de volta com mais um exercício aqui do INE 2025, desse ano. Ele manda considerar alfa, beta e gama as raízes dessa equação x³ mais 6x² menos 6x menos 3 igual a 0. E pede o valor de alfa mais beta, beta mais gama e gama mais alfa. Ora, sem perda de generalidade, eu posso dizer que essas raízes são ABC, no lugar de alfa A, no lugar de beta B, no lugar de gama C. Ora, com isso, nós temos as famosas relações de girário, que são relações entre os coeficientes e as raízes da equação, que vai me permitir escrever o seguinte. A soma das raízes tomadas uma a uma, A mais B mais C, é o coeficiente de x², com sinal trocado, menos, dividido pelo coeficiente de x³, que é 1, então menos 6. Depois eu pego os produtos tomados 2 a 2, AB, mais AC, mais BC. Se aqui eu troquei, agora eu vou manter. Então é menos 6 dividido por 1, vai dar menos 6. E quando eu pegar as raízes 3 a 3, eu vou ter um grupamento só, que vai ser menos 3 sobre 1. Menos 3. Bom, com essas relações de girário, a gente conseguia resolver com uma certa facilidade o problema do I, por quê? Repare, vamos trabalhar um pouquinho A mais B, B mais C e A mais C. Vamos multiplicar e ver o que vai dar isso. Isso vai dar AB. Trabalho para o coração mesmo, né? Mais AC. AB mais AC, distributividade, mais B ao quadrado, mais BC. Isso multiplicado por A mais C. Então, com o trabalho de persistência, eu vou multiplicar, continuar multiplicando. Então eu vou ter A ao quadrado B, esse vezes esse, depois eu vou ter um ABC aqui, passo para o termo seguinte, né? A ao quadrado C mais AC ao quadrado mais B ao quadrado A, AB ao quadrado mais B ao quadrado C mais ABC mais BC ao quadrado. Bom, feito isso, algumas coisas eu tenho de interessante aqui. Por exemplo, o ABC mais ABC é 2 ABC. E eu conheço o valor de ABC. Então, é um bom sinal. Eu vou pegar esse A ao quadrado B com esse AB2 e vou colocar o AB em evidência. Se eu colocar o AB em evidência, eu vou ter A mais B. Então, eu já usei esse e esse. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou jogar o AC em evidência. Então, eu vou ter A mais C. Já foi esse, já foi esse. E aqui eu vou jogar BC em evidência. Vou ter B mais C. E agora vem uma sacada aí que é a seguinte. Repara, 2 ABC, esse não está me dando problema, mais AB. A mais B mais C é menos 6. Então, A mais B é menos 6 menos C. Mais AC. Da mesma forma, A mais B mais C é 6. A mais C é menos 6 menos B. E BC é menos 6 menos A. Mais uma multiplicação aí, 2 ABC. Um pouquinho de paciência, né, gente? A álgebra tem que ter paciência. Menos 6 AB menos AC. ABC, né? Ótimo. Eu tenho 2 ABC aqui. Menos 6 AC. Menos ABC, novamente, muito bom. Menos 6 BC e menos ABC. Bom, de cara, esse camarada 2 ABC, ele vai anular com esse. Então, vai sobrar menos ABC aqui. Ótimo. E aqui eu tenho menos 6 AB menos 6 AC e menos 100 BC. Eu posso colocar o menos 6 em evidência. Vou ter AB mais AC e mais BC. Só que isso tudo agora eu conheço. Menos ABC vale 3 menos 6. e esse cara aqui ele vale deixa eu ver se tem alguma coisa aí errada. Troquei mantive aqui eu troco. Ótimo, ó. Tá removendo aqui, ó. ABC mais C é 3. Então, tem que trocar. Tá? Então, aqui é menos ABC vai ficar menos 3. E aí, eu vou ter menos 6 que multiplica menos 6. isso vai dar 36 menos 3. E vamos chegar lá à resposta 33. Letra D. Tá? Não correr em álgebra, né, gente? Porque, tá vendo? Quase que eu ia errando a questão por uma desatenção. Tá bom? Então, deixa lá seu comentário, suas críticas, suas sugestões. até o nosso próximo vídeo. Daqui pra frente é imita, imita, imita. Tá bom? Um abraço, até a próxima.